E aí, minha família, alguém fala pra você, bondoso humorista, e a família é o seguinte, eu quero explicar hoje sobre esse dia dos mortos, que é na falha dos finados, uma coisa que a gente não trabalhou com a outra, é mais ao drabice, mas eu quero saber qual é o morto que morreu, que viram que a morte dele foi tão importante no mundo, pra falar, hoje, dois de novembro, só tem falha dos mortos. O morto não pode prejudicar o vivo, eu queria estar com a minha dama, não consegui, lhe liguei, alô, baby, como é que? Podemos ficar junto, me respondeu que não pode, porque tá aí o avô dele, que tá no cemitério, vale, vale a flor, é confiança, isso, no mínimo. O morto não pode prejudicar o vivo, e tem morto. Eu, por exemplo, eu como namorado, nunca me ofereceram uma flora em condições. Minha dama, tá oferecendo morto, uma flora em condições, hein? Como é que morto, tão com a perfuma, metendo no quarto, tão com a campa, tá metendo mosaico, meu quarto, nem mosaico tem, minha mãe tá levado pra meter na campa da avô dele, como é confiança, ok, hein? Aqui também tem feriado desnecessário, por exemplo, eu quando tava na Tuga, eu vim, a Tuga é dia 30, dia 31, é dia do Halloween, dia 1 de novembro, dia dos santos, dia 2, de novembro, dia dos santos, que depois você fica bruxo, depois você fica santo, Na verdade, a coisa aqui não tem lógica, ele já morreu, Então, ele ia meter mosaico, pra quê? Fotografia. Eu, se fosse coveiro, ia começar a roubar aqueles quadros, grande, eu ia meter aí com a futura que ela levava, porque eu sem confiança, é morto, é morto. Eu atendo, a mesma vez, quando eu morrer, não adianta um gostadinho pra urna, me põe num papelão, num saco, me atira numa banda, ok, porque aquela urna, dá pra fazer alguma coisa importante, porque quando a pessoa morrer, só prejudicar as pessoas. Dinheiro pra meter a pessoa na faculdade, compram urna, compram canjica, compram panela, fazem muita porcaria. Então, esse feriado, dia dos mortos, não sei porquê que esse feriado existe. Calma aí, se é feriado, dia dos mortos, dia dos trabalhadores não vão trabalhar. Agora, dia dos mortos, os mortos fazem quê? Então, sempre, ele é estático, não fazem nada, já não é música, não há lógica. Dia dos professores, o professor fica em casa ou aumenta o trabalho, saia no professor. Dia dos mortos, se é feriado, o morto faz quê? Nada. Então, família, analise a imensa da coisa pra fazer o dia dos mortos, porque o morto nunca pode prejudicar o vivo, prevenção, o morto nunca prejudica vivo. Eu tô com raiva das coisas que vão me estar acontecendo muito feriado aqui. Você já morreu, que é mais feriado pra quê? Hein? Você já não é morto. Ah, se é morto, eu não me viu. Oh, estão perdendo tempo, enquanto eu moro aqui no inferno, bem pausado, estão sementando a minha cama pra toa. Não, família, vamos começar a fazer certas reflexões, porque esse feriado me põe burro. Eu tenho que ler pra saber qual é morto que morreu, que viram que a morte dele é tão especial e pra existir o feriado, meu filho, e a dos mortos é destinado. E aí, família, subscreve no meu canal, vocês já sabem, ali embaixo, bom Deus do Morisco, dá um like, subscreve, falo pra vocês, bom Deus do Morisco, estamos junto com a família.